Uma bebê recém-nascida foi levada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por uma médica. A bebê foi localizada em Goiás. A suspeita, chamada Cláudia Soares Alves, foi presa. Segundo a polícia militar, Cláudia chegou ao hospital com roupa de uma profissional de saúde, máscara cobrindo o rosto, crachá do hospital e luvas. A mulher foi até o quarto onde a recém-nascida estava, se apresentou ao pai da bebê como uma pediatra e a retirou de lá, dizendo que iria alimentá-la. Em seguida, saiu com a menina do hospital e caminhou com ela em direção a um carro. A bebê havia nascido há apenas três horas. O pai da bebê, o motorista Edson Ferreira, contou como que foi a ação da criminosa. De ontem pra hoje, e assim que a gente foi pro quarto, sabe, da sala, foi pro quarto, entrou uma mulher disfarçada de médica, falando que era pediatra, enganou todo mundo, desde os guardas aqui até lá dentro. E enganou todo mundo lá dentro, pegou a menina, falou que ia dar um leite pra menina e tal. A gente tava todo mundo ali, sentindo confortável ali dentro. Essa mulher saiu com a menina e foi embora. É, isso foi por volta de que horas? Quanto tempo mais ou menos demorou essa ação? Foi muito rápido. Não deu prazo de cinco minutos que ela fez isso tudo lá dentro. Ela chegou a conversar com você, falou que... Falou, falou que era pediatra, muito bem articulada, falou como médico mesmo. Como que ela era? Com identificação, é... tinha... como que chama? Aquele... Crachá. Crachá ali e tal. Então, enganou até o pessoal que tava junto com a gente no quarto. Bem, a bebê, ela foi encontrada na cidade de Itubiara, no interior de Goiás, a 134 quilômetros de distância da cidade de Uberlândia. A suspeita, ela foi presa nesta mesma cidade. De acordo com a polícia, a recém-nascida passou por exames e está bem, sem nenhuma alteração clínica e sem nenhum sinal de maus tratos. Inicialmente, a mulher foi apontada como uma falsa médica, mas, após ser presa, a polícia confirmou que ela está cadastrada no Conselho Federal de Medicina na especialidade de Neurologia e Clínica Médica. A assessoria de imprensa da Universidade Federal de Uberlândia informou que a mulher, ela tomou posse como professora na área de clínica média, clínica médica, em maio deste ano. A instituição não informou, no entanto, se ela atuava de fato no hospital ou apenas dava aulas na universidade. Segundo a universidade, está sendo feita a apuração de responsabilidade e todas as tratativas cabíveis serão tomadas.